Música Salve aí pessoal, beleza? Aí ó, tô aqui é... Andando aqui da invasão de Dryads, beleza? É hoje, primeiro dia de junho, tá? Então junho é o dia, é o mês das flores Mesa das flores no Tibia aqui a gente tem a invasão das Dryads O que seria a invasão das Dryads? Simplesmente aparece uma mensagem, tá? Toda hora aparece uma mensagem aleatória De alguma cidade diferente E durante uma hora vai ficar tendo invasão de Dryads, beleza? Acho que são cinco invasões A primeira dá quando... Quando dá a mensagem, tá? Acabou de dar a mensagem, vocês viram na tela aí, ó? Dá a mensagem, ó? Dryads have turned to protect the gardens underneath Cormaya Então deu lá em Cormaya Vamos lá, ó Hi, Edron, yes Hi, Cormaya, yes São cinco invasões que dão, né? Dessas... Dessas cinco invasões... É... Dessas cinco invasões, né? Dessas cinco invasões, a primeira dá quando dá a mensagem, tá? Depois de 15 minutos vai dando mais, beleza? Durante todo mês aí, ó Vamos, pessoal, aqui, ó Parece bastante, ó, tá? Tá? Ó, ó, bati um Fire Bomb ali É... A de Cormaya aparece aqui, ó Tá bom? Vai ali onde tem a... Onde tem a... Onde tem a fonte, tá vendo? Bate aqui, ó E por que que é bom a invasão das Dryads, pessoal? A invasão das Dryads, ela é muito boa Pelo fato de... Dar um bestiário muito fácil, sabe? Um bestiário bem fácil O pessoal matou tanto aqui, ó Já deu mais aqui, ó Tá? Mais pro sul ali É... Então a gente precisa matar o quê? Matar cinco Dryads, beleza? Aqui, ó Isso aqui já deu, já, ó Tá? Bateu um Fire Bomb Tá? Então é... Ela aparece... Aparece em cinco... Cinco Waves de Dryads, beleza? Então se der uma mensagem Você tá longe e não viu Só você vir que esperar Quinze minutos de novo Vai dar o... Vai dar mais uma wave Depois de quinze minutos Mais wave, mais wave Fica... Fica aparecendo de quinze, quinze minutos Beleza? É... Esperar a gente matar aqui Vou mostrar pra vocês Como é que é no... No... No bestiário aqui Beleza? Então a gente matou aqui, pessoal Eu vim aqui, ó É... Achar aqui as Dryads, ó Pronto A gente matou só cinco, tá? Eu matei dez aqui Que eu bati os Bomb aqui e tal É... Você vê que tem que ter bastante aqui, ó É... Precisa matar só cinco Ganha cinquenta pontos De... De bestiário Então... É um bestiário, assim Muito fácil Muito, muito fácil, tá? Muito fácil mesmo E além do mais Elas dropam uns... Uns lutezinhos também, sabe? Dropam uma botinha Um... Um vestidinho, entendeu? Dropam uns lutezinhos dela aqui Olha que é Bastante aqui, ó Tá vendo? Muita, muita Dryad mesmo É bem fácil de fazer bestiário É um dos bestiários mais fáceis Que tem de fazer no Tibia Quanto até no evento ativo, sabe? Ó Olha o bastante Dryad Como é que tem aqui Beleza? Eu não vou matar Porque se alguém aqui da... Da guild quiser vir aqui E matar Tá? Só a pessoa vir aqui Elas são fraquinhas Bate nada Bem, bem, bem Fraquinha o bichinho Então quando aparecer em Cormaya É nessa ilha aqui Dos Leaf Golem Que aparece, tá bom? Aqui, ó As Dryads Olha aqui o loot dela aqui, ó Dropa essa... Essa bota de coco Dropa o... O vestido branco Dropa a Leaf Legs E dropa esse... Esse... Esse alma tiki de... De flor É... Pessoal É... Também dropa daqui Da... Da Dryad É... Não tá aparecendo aqui No meu aqui, ó Porque ele tem Very Rare E eu acabei que... Eu não dropei ele E ele não aparece, né? Você tem que dropa ele primeiro Pra ele aparecer aqui Os Very Rare É... Dropa a montaria do Terror Bird Também, beleza? Aquela Carrot on a Stick Aquela cenourinha num... Uma madeirinha com... Uma cordinha Beleza? Então os itens que dropam dela aqui Só os itens de enfeite Que vem de Rashid Não vale nada Mas dropa essa... Essa Carrot on a Stick Que Very Rare Tá bom? Tá? É só de enfeite Não... Não serve pra nada Não serve pra nada É isso? Precisam ter só pra mais Pra enfeite mesmo O importante é garantir o quê? Os 50 pontos de bestiário Muito, muito fácil Tá bom? Então... Na hora que você ver Que deu uma mensagem É... É só... Só você ir lá E matar as criaturas Elas aparecem em Abidendril Ali no sul esquerdo de Abidendril É... Em Carlin Aparece lá na... Lá pro norte de Carlin Linha na floresta No norte de Carlin Ali É... Em Edron Pro norte esquerdo Sentido a... A inquisition ali Sabe? No térreo Sentido a... A cave que vai pros demo Da inquisition ali E tal E... Ela aparece também Em Port Hope Na floresta Tá? Na floresta de Port Hope Ali E é isso aí Beleza? Então pessoal É... Aproveita aí esse mês aí Façam os bestiários Tá? É... É bem fácil Tá? Vai ficar nascendo o mês inteiro Se você quiser até farmar Aqueles itenzinhos dela lá E dropa dela lá Que dá até pra vender No Rashid Aqueles itens lá Tá bom? Então Se vocês gostaram aí Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal E... Me segue lá na twitch.tv Barra VDA Underline Pedro Até a próxima aí Tchauzinho Então...